E no vídeo de hoje, de Blocks Fruits, eu, Roro, meu Spock, realizei o que vocês estão pedindo. Então, por favor, galera, quero muito gostei desse vídeo, porque eu comi a fruta que vocês me pedem desde o primeiro dia. Então acompanhem como que foi e vamos pro vídeo, vamos lá. Ei, você tá procurando o verdadeiro desafio? Sim. Float Turtle. Pra Ilha da Tartaruga, né, pai? Vamos pra Ilha da Tartaruga, aqui, ó. Cadê meu bote? Ah, eu vou nadandinho aqui mesmo, ó, ó. Mano, eu tô puro amor aqui, ó. Olha que cena bonita. Você é a luz. É a estrela e a lua. É muito amor, moleque. Baby Shark, turutututututu. Baby Shark, turututututu. Que mané Baby Shark, fio. Eu sou é o Papai Shark, fio. Ó, a cabalhota aqui, ó. O parkour, ó. Parece o pião da casa própria. Respeita, urba. Torra. Ixi. Mano, eu tô matando o cara com a fruta do amor, mano. Ó o chutão, ó o chutão. Fica vendo. Ó, toma. Toma. Tô brincando com o cara, moleque. Mano, cadê o urba? O urba caiu. Mano, tô... Tô matando. Aiaiaiaiaiaiaiai. Tá estressadinho? Tá estressadinho? Toma. 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 O amor sempre vence Deixa o gostei Se você quiser que eu coma a fruta da massa Deixa o gostei Se você quiser que eu coma a fruta da massa Deixa o gostei Ah, papai Mano Essa frutinha tá esperando pra ser Pra ser provada Pra ser Entendeu? É, pai Cadê o parceiro? Cadê? 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 É aqui, né? É aqui em cima, né? Onde que fica? Ah, eu sempre esqueço, véi Mano, eu esqueci onde que ele fica, véi Te achei! Você vai morrer pro amor O amor prevalece Como diz nossa amiga Fumbabs Aqui só cabe amor, parceiro Então toma meu coração aqui, ó Toma um beijinho também Toma aqui Toma um chutão Que corpo maravilhoso! Aqui, ó Nossa O parceiro tá tomando, hein? Tá tomando, hein? Aqui, ó Errei, errei as flechadas De tanto levar flechada no seu olho Ai, 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 ai Ó o chutão, ó o chutão Pai, santo Deus eterno Todo poderoso Como diz nosso amigo Sean Respeita a minha história Será que vou comer a fruta da massa hoje? Será que vou degustar? O que tá acontecendo aqui, véi? Mano, o que é isso, véi? Mano, quem que são esses manos, véi? Quem que são esses manos, véi? O cara tá me congelando! Ah não, congelo não, mano O gelo é sacanagem, mano Lindão E respeito Tá entendendo? Olha, ganhou a fruta Turu, turu Turu, turu É, moleque Vou falar É caro comer isso daqui É caro, é caro Só porque vocês explodiram o gostei agora Por enquanto que eu estou comendo A fruta da massa De presente de Natal Pra você que tá aí pedindo todos os dias Vai deixando o gostei Por enquanto que eu mastigo Por enquanto que eu degusto Essa fruta Porque ela parece que tem uma cobertura De chantilly Vocês pediram, galera Cá estamos Com a fruta da massa Paiê Ai, mano Que eu não faço por vocês, né? Que que eu não faço por vocês, família? Então vamos lá A gente precisa O paz daqui um pouco Aqui eu sei que tem inimigos Muito fortes Isso é inimigo? Tá, pega Como que usa isso? Não, peraí Peraí Não sei usar isso daqui direito, não É, eu acho que eu vou demorar um pouco, né? Ih, é o cara do amor Galera, não tá dando dano isso, não Eu não tô entendendo Não tá dando dano Isso é um chefe? Peraí Não é possível, mano É, eu tô precisando O pau usar tributo aqui Vamos lá Ah, tem dois, tem dois, tem dois Tem dois Upou bastante Upou bastante Agora nós temos O segundo poder Mano, eu virei uma rosquinha, velho Eu viro um donuts Que eu não sei usar direito Meu pai amado Eu tô aprendendo Tô aprendendo, galera Eu tô aprendendo Pai, santo deus eterno Beleza, tá upando Vamos pegar nível 100 aqui Aê, vamos pegar 100 Olha lá Aham, liberamos poder novo Massa pegajosa O que seria isso Gente, isso é bom? Essa fruta que vocês falam que é tão boa assim É sério? Gente, tô abismado Essa é a fruta da massa Vocês pediram tanto a fruta da massa Toma a fruta da massa É, toma a fruta da massa A galera já tá entrando no servidor aí Ó, o que você vai fazer assim? Gente Isso aqui é tipo um barco Estou aqui Com uma parte da tripulação dos guris E essa parte Vai me ajudar a derrotar meu inimigo Então dale Então vamos Aqui, ó Isso Eita Olha os guris É galera Ainda tô muito fraco Eu preciso despertar essa fruta Urgentemente Errei Tá me dando agonia Boa, moleque Boa, moleque É os guris É os guris Moleque Respeita E vamos pra raid Meu Deus Me carrega Meu pai amado Socorro Que testreza Mano É muita coisa na tela Mano Que loucura Cara Eu acho que agora é o chefão Ai, ai, ai Passado Olha isso Passado Passado Tomei danão Ihi Só Só Circulando Só passeando De rosca Aqui, ó Ai, ai Olha que lha bonita Olha só Olha que visual Elegante Esteticamente bonito É Eu tô de boinha Aqui, ó Só vendo os fogos De artifícios Tá lindo Tá beautiful Eles tão lá, ó Tá todo mundo lá Bonito, elegante Eu tô aqui, ó Tô falando Tô falando Tô falando Eles é brabo Eles é brabo Tá vendo? Tá vendo? Agora eu venho aqui, ó Eu quero Acender Acendi Agora Qual que é aqui? Caraca, mano Tô Caraca Eu vou aqui, ó Ó Deixa eu testar Deixa eu testar Passado Cadê o inimigo? Cadê o parceiro Que tava aqui? Ah, tá vindo aí Tá melhorando Tá melhorando É Rosquinha Uh, pra cá Tá vendo? Tá melhorando Tá melhorando Tá melhorando É isso aí É isso aí É Tô gostando Tô gostando